E pra você que tava esperando aquela oportunidade pra deixar o seu banheiro muito mais bonito, bem valorizado, com box de qualidade, Cristais Adamo de volta com aquela promoção em 3 pagamentos pra você. E olha só, eles tem vários modelos de box aqui com 2 anos de garantia total com os kits convencionais ou também kits com pintura epóxi. Você escolhe e o preço de promoção é o seguinte, ó. Você tem o bronze, o fumê e o incolor medida 1,10 por 1,90 frontal com os kits convencionais ou o kit com pintura epóxi, que nessa semana vai de graça pra você se você quiser. Pintura epóxi branca, gente, só branca, tá? As outras cores, outros preços. Então branca também entra nessa promoção. Box frontal 1,10 por 1,90, 3 pagamentos de 87 reais na promoção dessa semana aqui na Cristais Adamo. Um preço muito bom e com a qualidade 2 anos de garantia total. Agora só, olha só esse detalhe. Ela corre a porta com as roldanas em cima. Quer dizer, se não tem trilho embaixo, pra acumular sujeira. Muito mais prático pra você limpar também. E olha, corre muito bem a porta. Você vai ver que qualidade tem esse box aqui. Preço de promoção em 3 pagamentos, 3 de 87. Nessa medida que eu passei, 1,10 por 1,90. Eles trabalham também com espelhos, com vidros jateados, com tampos de mesa de 10, 15, 20 milímetros. Você quer valorizar também sua sala de jantar, sua sala de estar. Tem ótimas opções aqui. E só pra você ter uma ideia, aqui são os kits em pintura epóxi de outras cores, tá? Quem entra na promoção é só a branca. A promoção aqui na Cristais Adamo vai até sábado, segunda, sexta, das 8h às 19h, sábado, das 9h às 17h e domingo, das 9h às 14h. Rua Guaipá, 952 Vila Leopoldina, pertinho do Seazio. Telefone 837-0745. A sua opção em box aqui, Cristais Adamo. Aproveite essa promoção que tá demais, hein? E aí E aí